Nesse vídeo eu vou fazer o disco, mas eu vou fazer o disco sem usar bollianas e sem usar as texturas de Alfa. Vamos fazer com Edit Poly apenas usando o Collapse e o Chamfer. E aí 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 Agora a gente vai usar uma ferramenta que eu acredito que vocês ainda não devem ter visto Que pode ser encontrada aqui na Ribbon, mas na aba Modeling Então aqui a gente tem várias formas de fazer seleção, assim como a gente estava fazendo sempre com Edit Poly Aqui o Ring, que é uma ferramenta que vocês já conhecem E eu queria mostrar para vocês aqui no Modify Selection Esse Dot Gaps, o Dot Gaps, o Dot Gaps é o intervalo entre, é da seleção Então, por exemplo, se eu selecionar Dot Gaps como 2, eu vou selecionar esse loop deixando de 2 em 2 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, eu acho que a parte de texturização, de colocar os números, de fazer o disco de plástico, de fazer o gancho e o fio do telefone, vocês já sabem fazer. Então, daqui pra frente eu deixo com vocês e espero que todos vocês terminem o telefone da forma mais fiel possível ao objeto.